Olá amigos, olá a todos, sou eu Gil, do English Mind E hoje eu vou mostrar para vocês um cemitério lindo, em uma pequena cidade chamada Murray Olá amigos, olá a todos, aqui é o Gil, da English Mind E hoje eu quero mostrar para vocês esse lindo cemitério na cidadezinha de Murray Hoje é o dia de memorial, hoje é o dia do memorial aqui nos Estados Unidos E eles enfeitam o cemitério, deixam tudo muito legal aqui Estou com o meu filho, o Nicolas, aqui, ó, say hi! Say hi! 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 And so guys, we're taking a walk today and we're trying to see this beautiful place And all the ornaments, all the flowers, it's so amazing Então nós estamos aqui, dando uma caminhadinha, tentando ver aqui os enfeites tão bonitos que eles deixam E as flores também, on the memorial day They have a lot of gratitude for those who passed away, for those who sacrificed so much for this nation Eles têm muito respeito e gratidão por aqueles que se sacrificaram tanto Por esse país, para que eles se tornassem uma grande nação Eu acho tão bonito, tão legal isso E eu queria compartilhar com vocês, mostrando aqui um pouquinho, então, desses enfeites tão bonitos É, nunca é bom, claro, né, ter que ir no cemitério, nunca é bom Mas, at the same time, it makes me think about those who passed away About those who have done so much We have given so much That we can have a better life Não que é bom em cemitério, né Mas isso me faz pensar, por um lado que é bom Porque me faz pensar na vida Me faz pensar também naqueles que fizeram tanto Que deram tanto de si mesmos Para que nós hoje pudéssemos ter uma vida melhor Então a gratidão sempre deve vir em primeiro lugar Para aqueles que partiram E o exemplo que eles deixaram So let me show you guys some beautiful orientments So my son is playing with one now See? See this small flower wind Tipo um catavento de flor, uma coisa assim Tá vendo só? It's so beautiful And we can see a lot of small American flags here E a gente também consegue ver um montão de bandeiras americanas pequenininhas aqui É muito bonito Muito legal ver a grande gratidão que eles têm Por aqueles que se sacrificaram em guerras Por aqueles também Que se sacrificaram de alguma maneira Para esse país Para que pudesse ser um grande país Uma grande nação The United States of America So let me show you guys So look at that, look at that Deixa eu mostrar pra vocês Olha que bonito aqui, ó As flores Olha o Nicolas aí, ó O Nicolas sempre querendo aparecer na parada This 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 So look at that Look at that, guys It's beautiful It's amazing It's so impressive Let me show you guys I wanna show you guys So many things today, okay So just check it out Bye, 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 bye Bye, bye, bye Bye, 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 bye